E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho sobre guildas E eu antes de mais nada quero deixar um salve aí pra galera da guilda do meu chá principal Que é o AmigosDR, é lá pro Jeff, Emmanuel, o Saulo, a galera toda lá Um forte abraço e obrigado por tudo Vamos lá galerinha, eu tô aqui na página do meu chá secundário A minha assassina Fraquinha né, mas eu comecei a jogar com ela faz pouco tempo Eu comecei a jogar com outros chars faz pouco tempo Pra tentar dar uma fortalecida no meu chá principal Antes da próxima atualização que tá vindo aí em alguns dias Então aqui, vou entrar na página da minha guilda Na verdade eu digo que é minha porque eu criei pra fazer o vídeo E pra colocar o meu chá secundário Só tem esse ainda, que só esse chá eu consigo colocar numa guilda Porque eu consigo entrar em guildas apenas após o estágio de aventura 4-8 4-8 Antes disso eu não consigo colocar nenhum chá nas guildas Ou criar uma guilda Já falando sobre guildas, aqui eu tô na página De formação geral da guilda Aqui eu tenho tudo, basicamente tudo Tudo sobre a guilda São poucos itens, eu fico sabendo o líder, o nível da guilda A experiência da guilda, quantos membros A fama e o ranking dela no ranking geral de guilda Qualquer um pode criar uma guilda Você pode criar uma guilda com o seu chá principal Pode criar uma com cada chá Ou seja, se você quiser ter 4 guildas diferentes Você consegue ter 4 guildas diferentes Eu tenho essa aqui, que é a minha guilda Que eu criei com esse meu chá secundário E tenho a minha guilda Minha guilda não, que é a guilda principal Do meu chá principal Que é Amigos Darkness Rise Amigos DR Que é a guilda mais forte Que eu jogo com meus camaradinhos O número máximo de membros da guilda É 30 Eu vou lá na minha guilda principal Já pra gente dar uma olhada nesses dados Que lá tá mais completo Então vou fazer um corte aí e vamos chegar lá Aqui na página principal da guilda Que eu faço parte Amigos Darkness Rise Aqui do ladinho direito tem todos os membros Se a gente quiser entrar na página dos membros Eu gosto desse camaradinho aqui, cara Eu gosto muito desse set aqui Pra mim é o mais bonito Um dia eu chego lá, né cara Não cheguei nesse nível Mas esse set aqui é o que é o mais legal Eu posso olhar aqui Fussar os membros Olhar pra ver o set da galera Olhar pra aprender Ver como é que eles estão montando o set Como que estão usando as runas A gente pode fuçar tudão aqui Então são 30 membros Eu acho que eu já comentei isso Aqui já tá completo Já tem todos os 30 Todos os 30 Tem uma parte muito importante da guilda Que é a doação Já fiz todas as doações do dia Que uma regra Cada guilda tem as suas regras A regra da nossa guilda aqui É fazer a doação todo dia E cumprir as expedições da guilda Que eu já vou falar em seguida Como eu mostrei Aqui tem a doação Você pode doar 10 mil ouros Pode doar 100 diamantes E 30 diamantes Quando você doa Você ganha Moeda da guilda A moeda da guilda Você vai utilizar Na loja da guilda E ganha Contribuição de doação Contribuição de doação Vai só dizer O teu status No caso de Participação nas doações Vai ser o teu status ali De contribuição Da noação da guilda Aqui tem Tem o status de todos Aqui do lado tem O quanto o cara Opa Entrei Tá bonita essa assassina aqui Tá massa Beleza Aqui do lado tem Aqui ó 194 É o status dele Aqui 186 Assim vai diminuindo Cara Eu tô feio Cara Tô lá embaixo Quer ver Corra Tô mais de 20 Aqui ó Tô em 22º Com 124 De De status Não quer dizer Que eu não dou E quer dizer Pode ser que diga Que eu dou Mais ouro Do que Mais ouro Do que diamante Ou que a galera Tá mais tempo E assim Mas isso Mas isso também Não importa Vai depender aí Da regra Da guilda De você Tá cumprindo as regras Aqui embaixo Tem o anúncio Que aqui tá As regras É a nossa A regra da nossa Aliança É duas doações De 300 E uma de 100 Ou seja Dá 700 diamantes Por semana De doação E o resto Doar em gold E fazer as missões Da guilda Que são as expedições As expedições Da guilda Aqui eu também consigo Nessa segunda aba Aqui eu consigo Ver os membros Da guilda Aqui eu tenho A loja da guilda A loja da guilda Voltando aqui Membros da guilda Enviando Recebendo as solicitações Aqui eu já enviei Pra todo mundo E já recebi De todo mundo As doações A gente vai ganhar Saudações Que também vão se transformar Ali no Na moeda Da guilda Aqui na loja Da guilda Eu compro Os itens Com a moeda Aqui eu tenho Um item Que é a isca de peixe Que todo dia Dá pra gente pegar Esse item grátis E tem vários itens Ela não começa Assim Eu vou mostrar Como que começa A loja da guilda Começa assim Quando a gente Começa Abre uma guilda Ela já começa Dessa forma Aqui Só com apenas Três itens Pra gente comprar Já vou adquirir A minha isca De peixe grátis Pra usar Lá na pescaria Já falei Sobre pescaria Aqui no canal Tem videozinho Se você quiser Dá uma olhada Lá Pra saber Mais algo Sobre a pescaria E conforme Ela vai evoluindo Conforme a gente Vai evoluindo A guilda Vai abrindo Mais opções De compra Mais interessante Aqui É o equipamento Que a gente Compra O baú de equipamento Que a gente Compra Por 200 Moedas Da guilda Aqui na loja Da guilda A gente também Tem os Bilhetes de conclusão E tem As chaves De aventura Que a gente É um dos itens Que os itens São os itens Que a gente Mais usa No jogo Que eu particularmente São os itens Que eu mais compro Na loja da guilda A gente também Pode comprar As essências Pode comprar Polimentos Baú de ouro Baú de experiência E assim vai depender Da sua estratégia E do que você Quer evoluir Os bilhetes de conclusão Muito importante Pra gente concluir As expedições diárias E a chave de aventura Muito interessante Pra gente concluir As aventuras E consequentemente As expedições diárias E semanais também Aqui na altabinha A gente tem As melhorias Da guilda Que são Digamos Aqui chama De bênçãos Mas são Digamos Aprimoramentos Melhorias Pra gente Utilizar Que são dadas A todos os membros Da guilda Que aumenta A taxa de crítico A melhoria De experiência Aqui tem Gan de ouro Tem Itens do pvp Aqui eu acabei de comprar Pra testar Uma que Aumenta a taxa de crítico Do pvp Do jj Jogador Vezes jogador E aqui também Aumenta o dano crítico Do pvp Aqui a história da guilda Que a gente consegue ver Tudo que está acontecendo Na guilda Tudo que cada jogador faz As doações principalmente E quem entra E sai da guilda Voltando pra primeira aba A gente vai ter As expedições Da guilda Aqui eu já fiz As duas Menos complicadas Que é o combo de 70 Que é tranquilo Mentira Falta eu fazer duas Eu fiz a mais fácil Que é o uso dos 16 materiais Que eu fui fazendo Conforme eu jogando E aqui o combo de 70 Falta eu fazer E derrotar 60 monstros Chefe Que é na minha opinião A mais chata de todas Não é chata por ser difícil Porque é tranquilo cumprir Mas só que a gente precisa Fazer uma série de Uma série de eventos Uma série de coisas no jogo Para poder matar Esses 60 monstros Chefe Eu vou fazer um videozinho Falando apenas sobre isso E vou tentar deixar O cartãozinho Aqui em cima Para você já clicar E ir para o video Falando apenas De cumprir as expedições Mais difíceis Aí do Quando a gente cumprir Uma expedição da guilda A gente ganha Experiência Que vai aumentar O nível da guilda E consequentemente Aumentando o nível da guilda Vai aumentar a quantidade De itens na loja da guilda E assim vai ser mais Mais ajudas Para o pessoal E para a gente mesmo Continuar evoluindo Os nossos heróis E também vai ganhar Aqui o dinheirinho Da guilda Da loja da guilda Para a gente Gastar na loja Comprando os itens Para melhorar O nosso char Para evoluir O nosso char De acordo Com a nossa estratégia É bem importante isso Porque a gente Ajudando Cumprindo as expedições A gente ajuda A crescer A guilda Beleza? Aqui do ladinho Eu esqueci de mostrar Tem o que cada um Completou Falta dizer Esse cara Um alerta Para vocês Nunca deixem De coletar Eu já esqueci Umas três vezes De coletar Que eu tenho mania De fazer tudo E depois Vim aqui coletar Eu já deixei Três vezes De coletar Então daí Não contabiliza Eu não ganho Os pontos Da experiência E não ganho O dinheiro da guilda Aqui foi Essa uma vez Era para mim Estar com 18 Mas eu Essa mania De completar tudo Então faz assim Cara Fez a expedição Vai lá E coleta O bagulho E não deixa aqui Porque senão Vai esquecer Eu não esqueço O pescoço Porque é grudado E sempre esqueço De coletar E daí não ganho As paradinhas Emburro Para caralho Foda E aqui finalmente Tem o ranking Da guilda Aqui tem o nosso ranking Nossa guilda Está em 18º Entre todas Nossa guilda É forte A galera É foda Mas só que A galera É tranquila A galera Não cobra Tanto O jogo Pessoal Como pode Todo mundo Tem os seus compromissos Fora do jogo Mas é bem legal Líder É gente boa Jeff É bem tranquilo Só cobra As regras Principais Da guilda Então isso é galera Muito importante A gente ter uma guilda É legal Se você não faz parte De uma guilda Faça parte da guilda Tanto para crescer O jogo Crescer no jogo Quanto para se divertir Para fazer novos amigos É muito legal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E acionem o sininho Das notificações Para sempre ficar sabendo Quando eu posto Um videozinho novo Aí no canal Então é isso aí galera Fiquem com Deus Até a próxima E valeu Falou